Olá amigos, bem-vindos ao Dia a Dia em Família. Nós estamos numa temporada, numa sessão de estudos sobre a família no Antigo Testamento. E a gente vai agora para Juízes 14, versículo 3, o texto base para a nossa meditação de hoje, para o nosso devocional dessa manhã. Não há porventura, pergunta-se, mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus aqueles incircuncisos? Sansão foi verdadeiramente um herói às avessas. Nascido na casa de Manoá, da tribo de Dan, foi dedicado a Deus para ser o Nazareu. Seu futuro o aguardava e certamente lhe cumpriria um relevante ministério. No entanto, há filhos que, ao contrário das orientações divinas transmitidas por seus pais, seguem outro caminho, e nesse caso específico, quanto a escolha do cônjuge. Sansão se apaixonou por uma filisteia chamada Dalila. Os filisteus eram inimigos históricos do povo de Deus e pagãos por natureza. Imagine onde Sansão deve ter conhecido essa mulher, que embora fosse agradável aos olhos, certamente lhe serviria de laço e quase destruição para sua vida. Hoje, vemos várias desculpas para se iniciar um relacionamento com alguém que não seja da mesma fé. Uma das desculpas é, na igreja não há bons rapazes para namorar. Outros dizem, meu namorado não é da igreja, mas é mais cristão que muitos crentes da igreja que eu conheço. Outros ainda dizem, olha, já procurei, mas não encontrei ninguém que me atrai na igreja. Outros ainda dizem, ele é super compreensivo e não me impede de viver a minha fé. Alguns dizem, olha, eu tenho certeza de que ele ou ela vai se converter futuramente. Outros ainda dizem, olha, eu conheço um casal que casou em julgo desigual, mas depois ele ou ela se converteu e hoje eles vivem felizes na igreja. Sabe, amigos, a palavra de Deus é bem clara quando o assunto é julgo desigual. Pisar no terreno encantado do inimigo nunca foi e nunca será validado por Deus. É presunção fazer isso e ainda imaginar que Deus vai dar a sua bênção. Sansão fez a escolha errada e se deu muito mal. Foi um herói? Foi, é claro que foi. Mas não precisaria ter morrido tão jovem para cumprir o propósito de Deus que ele havia criado para ele nesse mundo. Ele poderia ter feito muito mais e nós poderíamos fazer muito mais se nós cumprirmos as recomendações do Eterno. Amém.